Eu já não gostam mais de mim, mas eu gosto de ver ninguém com ti Estrena, eu já não é mais o meu pequeno Estrena, estrena, não vou chorar O que eu vou é cantar, pois a vida continua Eu não vou ficar subindo nem da rua, esperando que alguém tenha mal Ele já não gostam mais de mim, mas eu gosto de ver ninguém com ti Eu já não gostam mais de mim, mas eu gosto de ver ninguém com ti Eu já não gostam mais de mim, problema aquele Não gostam mais de mim, é aquilo que anda, aquilo que andou Então você também viu, aquilo que anda, aquilo que anda, aquilo que anda com Deus Você já não gostam, eu não lembro Você já não gostam, mas não lembro, né Transcrição e Legendas por Quintena Coelho